A Google lançou os 9 smartphones. São 4 modelos. O Pixel 9, o 9 Pro, o 9 Pro XL e o 9 Pro Fold. Ah, e ainda o Pixel Watch 3. Se colocarmos o Fold de lado, a grande diferença entre os restantes 3 modelos passa pela memória, pela câmera e pelo display. Pois o processador e grande parte das funcionalidades e hardware é semelhante entre todos. O design e a construção são de facto premium. Notas desde o primeiro toque que o material é de elevada qualidade e que a grande diferença está na zona da câmera. Comparativamente com o modelo anterior, onde tinhas uma linha completa e agora passas a ter algo um pouco mais arredondado. Basicamente significa que estou mais resistente a quedas, poeiras e riscos. Que é algo que eu não quero mesmo testar aqui no canal. É curioso que tanto o Pixel 9 como o 9 Pro têm exatamente o mesmo tamanho. Aqui a diferença está no 9 Pro XL. Esse sim, acaba por ter aqui umas dimensões superiores. Pela primeira vez, podes ter o equipamento mais potente sem ter necessariamente de ter a versão superior em termos de tamanho. Mas vamos lá verificar os pontos que deves considerar para fazeres uma escolha acertada. Em primeiro lugar, independentemente da tua escolha, todos têm o mesmo processador. Ele está optimizado para tarefas de inteligência artificial, multitasking. Eu acho que aqui os dois pontos mais interessantes, está relacionado da forma como ele faz a gestão do processamento. Ele não vai aquecer tanto e também não vai despender tanta energia. Logo, vai ser mais eficiente. Em termos de autonomia, a Google diz que ele tem umas sólidas 24 horas. Contudo, se fizeres uma utilização mais intensa, vais ter alguma dificuldade a chegar a estes níveis. Até porque ele tem um display que acaba por ter uma excelente luminosidade. Dentro de todos os equipamentos da gama Pixel, este foi aquele que mesmo em plena exposição solar, consegue obter uma melhor performance. Vais poder navegar com uma ótima fluidez, seja para fazer algum trabalho ou para jogar algum jogo. Tens entre 12 a 16 GB de memória RAM. Qual é que é aqui a grande diferença e porquê é que tens esta capacidade superior? Estamos a falar de um equipamento que tem a garantia da Google, que nos próximos 7 anos ele vai conseguir aguentar todas as evoluções. E para isso, talvez não seja necessário essa capacidade no dia de hoje, mas daqui a 700, eventualmente, para garantir-vos essa performance, vais valorizar o facto de ele ter essa memória extra. Mas para além destas questões de hardware, mais técnicas, qual é que é a grande vantagem de ter um smartphone Google? Em primeiro lugar, inteligência artificial. E sim, já estamos cansados de saber que todos os equipamentos, neste caso, utilizam inteligência artificial. Em particular, este é nativo, ou seja, foi construído com essa base. Estamos a falar de um equipamento que já vem, por defeito, com o Gemini AI, que é uma espécie de um assistente pessoal da Google, que permite uma ligação direta, neste caso, na versão live, e que podes ter uma conversa com uma espécie de um assistente que está sempre disponível para falar contigo. Exatamente também como o ChatGPT já consegue oferecer naquela versão paga, aqui tens diretamente e já incluído neste equipamento. Um dos detalhes interessantes é que ele se recorda de todas as conversas que vais tendo e podes utilizar uma conversa passada numa conversa atual, pois ele tem o tracking de toda a informação que estás a partilhar. Depois, a possibilidade de teres o registro de todas as chamadas. Neste caso, imagina que estão a partilhar contigo, numa chamada telefónica, uma lista e que não tiveste tempo de apontar. Ele vai fazer o registro e podes verificar toda a informação que foi dita naquele momento e teres ali o resumo, o detalhe daquilo que foi falado. O seguinte, está relacionado com o spam e, eventualmente, algumas chamadas que podem ser mais nocivas. A Google tem feito algum esforço em impedir que recebas aquelas chamadas menos desejadas, porque tens uma espécie de um assistente que vai atender a chamada e pedir informações sobre qual é que é o objetivo da mesma. Portanto, algo que já acaba por estar presente na versão anterior. Depois, vais ter acesso ao Pixel Studio. Na verdade, é uma combinação entre a inteligência artificial e Photoshop. Podes fazer alterações nas fotos que estás a tirar, adaptar e teres aquela que faz mais sentido recortando um momento de uma ou adicionando um outro momento de uma foto que tiraste seguinte para obteres o melhor resultado possível, mas também apagar objetos e teres a possibilidade de tirares uma foto e expandir essa mesma imagem. Tens a possibilidade de desenhar, desde o zero, uma imagem criada por inteligência artificial, que não existe em lado nenhum. Colocas nos dados alguma informação escrita e ele vai desenhando essa imagem que tu pretendes utilizar. Para além disso, podes ainda adaptar com alguns efeitos, podes torná-la mais realista, mais em tom de desenho. Isso depois fica à tua imaginação. Tanto o Pixel 8 como a versão 9 têm a VPN da Google. Na verdade, é a possibilidade de estares em qualquer local e mudares completamente o teu endereço IP. Esta versão 9 tem o satélite SOS. O que é que isto significa? Que é a possibilidade de ligares para o número de emergência, seja em que parte do mundo estiveres, e podes não ter também um cartão nem de dados, nem de uma ligação a uma operadora. Ou seja, podes estar em qualquer local, desde que tenhas bateria, consegues fazer uma chamada de emergência. Uma das novidades é o sensor ultrassónico de impressão digital, que não só vai atribuir aqui uma maior segurança, mas também uma rapidez no momento em que estás a desbloquear o teu smartphone. Neste caso, eu posso dizer-te que depois de utilizar durante um ano o Pixel 8, e agora que mudei para o Pixel 9, não noto propriamente uma grande diferença. Depois temos as câmaras. E a boa notícia aqui é que esta tecnologia está presente em todos os modelos, que é a capacidade que tens superior de tirar fotografias com pouca luz. E aqui é que está a grande diferença com aquelas câmaras mais pequenas, comparativamente com uma câmera mais profissional, que é ter um bom sensor que permita extrair a melhor qualidade quando não temos as condições, neste caso, de iluminação, perfeitas. E aqui tens uma qualidade superior nesse registro. Mas não é só isso. Mesmo durante o dia, quando estamos a tirar uma foto, onde temos diferenças de exposição de luz, uma zona mais clara ou uma zona mais escura, com a inteligência artificial ele vai adaptar essa fotografia e vai fazer o balanço, neste caso, da intensidade da luz, para poder produzir o melhor resultado possível. Eu pude fazer alguns testes, não só com pouca luz, mas também a gestão dessas diferenças de luminosidade com zonas diferentes, para perceber que realmente neste equipamento consegue extrair não só uma ótima fotografia, mas também uma qualidade de vídeo excelente. Antes da minha conclusão, quero convidar-te a passar no meu Instagram, pois é lá onde eu partilho um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar e assim estás sempre informado. Depois de testar a versão Pro e também a versão normal, o Pixel 9, qual é que é o feedback que eu tenho para partilhar contigo? E aqui sem dúvida que o Pixel 9 é dos melhores equipamentos, se não o melhor Android, que podes ter. Em primeiro lugar, pois não tens nenhum software por cima. É nativo, é da Google e acaba por ser o máximo optimizado possível para extraires tudo aquilo que podes deste equipamento. Tem produção da própria Google, neste caso, não só o processador, mas também as câmaras. Ele é de forma nativa planeado para conseguir utilizar a inteligência artificial. O próprio processador, a forma como é construído, esse é um dos objetivos principais para extraires o máximo. Sem dúvida que tenho de falar das câmaras. Não só para fotografia, mas também para vídeo. E já agora no vídeo consegues até extrair 8K, o que significa que podes estar a fazer uma filmagem e extraires de lá um take, simplesmente, que acaba por ter aqui uma resolução fotográfica de elevada qualidade e também uma optimização da câmera frontal, que é interessante para fazeres videochamadas. Na minha opinião, se combinarmos a autonomia, o processador, a memória que está selecionada, a qualidade das câmaras e depois a garantia Google, que durante os próximos 7 anos este é um equipamento que está aqui para durar, acho que é uma excelente opção. Agora, se me perguntares, e já testaste outros equipamentos, utilizaste há algum tempo outras marcas, nomeadamente Samsung, e sim, eu tenho aqui algumas saudades em especial do zoom 10x, sem dúvida, aqui tenho 5x e o facto de teres aquela possibilidade de teres aqui uma aproximação superior da lente, sem dúvida que é um dos pontos que, para mim, eu acho que poderia ser algo melhorado neste equipamento. É importante dizer que duas das características que eu mencionei, como o Pixel Studio e também as notas automáticas durante uma chamada, ainda não vão estar disponíveis no momento do lançamento. O termómetro era uma característica que já estava disponível na versão anterior, o 8 Pro, contudo, no mercado português, ainda não era possível utilizar. Neste momento, não só na versão anterior, mas como no 9 Pro e 9 Pro XL, já está disponível para fazer a leitura da temperatura corporal. Ainda assim, depois da utilização, durante um ano, do Pixel 8, e agora com o Pixel 9, que sem dúvida que será um equipamento que vou utilizar não só para o meu dia-a-dia, mas também para criar conteúdo e atribuir-lhe bastante qualidade nestas câmaras. Agora convido-te a verificar-te, o link está aqui em baixo, do novo smartwatch da Google. E atenção, é um equipamento com um foco superior na performance como nenhum outro que a Google apresentou. Tens o link aqui em baixo, diz-me também o que é que achaste deste equipamento nos comentários. Um grande abraço e encontro-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima! Tchau!